Menino Qual o seu alimento preferido? Só de pensar, é provável que você tenha ficado com água na boca. Quando seu povo estava no deserto, Deus enviou para eles o maná. O maná era um alimento que vinha em forma de flocos e, de acordo com a Bíblia, era um alimento muito gostoso, com um sabor semelhante a um bolo de mel. Apesar de ser preparado pelo próprio Deus, depois de um certo tempo, o povo se cansou do maná. Quando nós pensamos em maná, nós temos que entender que ele significa muito mais do que o alimento. Ele significa também o alimento espiritual que Deus nos oferece. Ainda hoje, Deus nos dá o maná. O maná vem através da leitura da Bíblia, através da oração. E quando nós nos alimentamos disso que Deus nos dá, nós também estamos mais próximos dEle. Mas assim como aquele povo fazia no deserto, nós também nos cansamos do maná, do alimento espiritual que Deus nos dá. Nós temos que nos lembrar que se nós queremos ser pessoas que vivem ao lado de Deus, pessoas que estão próximas dEle e que andam nos caminhos dEle, não existe nada melhor para nos alimentar do que o maná que Ele nos dá. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Amém.